Bem-vindos a mais um vídeo de ChromaSquad aqui no canal da Elite Clássicos. Eu sou Edric e neste vídeo vamos tentar fazer uma coisinha diferente. Os atores aqui eu já deixei eles preparados. Tem o que que isso aqui era mesmo? Ah tá, o provocar. Mas agora vamos ter algo de especial. Já deixei todo mundo aqui certinho. Só a Yuki eu mudei para isso aqui que aumenta o ataque base dela. Até porque isso vai ajudar bastante para o que vamos precisar fazer aqui. Quer dizer, ajuda mais ou menos, na verdade. Vai dar um bônus, vamos dizer assim. Ele não vai de fato ser um diferencial. Ele vai ser mais um bônus só para dar aquela mãozinha. Mas já vai ser o suficiente para conseguirmos um pouquinho mais de pontuação. O foco nesse episódio não vai ser a audiência. O foco vai ser o robô. Eu dei umas modificadas, como dá para ver aqui. A cabeça ele está com essa daqui, que aumenta em 12% a chance de acerto. Eu ia até colocar essa daqui que dá mais vida e tudo mais, mas vamos precisar disso aqui de chance de acerto para termos mais chances de acertar. E mais chances no caso, mais vezes para poder acertar. Aumentei um pouquinho mais também aqui o braço do Mekas. Agora eu só preciso desse papelão alienígena que eu não tenho ainda, então por enquanto vamos ficar assim. Tem também esse daqui que eu estava fazendo antes, pelo que eu lembro, mas esse aqui está valendo mais a pena. Se eu não me engano, sim, o corpo eu troquei. Não dá para aumentar mais, infelizmente. Na verdade, nem necessário, porque é só questão de defesa isso. E a defesa aqui, pelo que eu estou vendo, esse daqui parece ser o que dá mais defesa, mas defesa nunca foi problema. Eu coloquei esse peitoral, esse mega peitoral, que ele tem esse feixe cromático, ou seja, mais um ataque que ele vai poder ter aqui. Esse daqui, deixa eu ver se ele dá mais 30 de dano. E esse aqui dá mais 10 de ataque. Eu poderia até aumentar aqui o ataque dele, mas isso daí é indiferente, aqui dá 30% de dano no combo. Mas o importante que ele tem essa espada, ou seja, ele já está com três golpes aqui que são finalizadores. Todos esses golpes aqui são golpes finalizadores, ou seja, é bem útil para o que eu vou precisar fazer. E ainda coloquei, por via das dúvidas, esse campo de força, que esse campo de força aqui, ele remove, como dá para ver aqui, ele remove todos os efeitos negativos e te deixa imune por um turno para cada contador de combo. Ele cura 1.300, na verdade. Divida, volume multiplicado do bônus de combo, blá, 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 blá. Na verdade, isso aqui é mais para caso eu realmente precise utilizar. Talvez eu utilize só no finalzinho, para ver como é que funciona. Mas o meu foco principal aqui está sendo nesses golpes daqui. E essa bazuca que ela dá 10.000 de dano e provoca mais 1000% de chance de acertar. Esse daqui que é um feixe cromático, que ele também dá um bom dano e aumenta em dois turnos de recarga de todas as habilidades. E esse daqui com a espada, que ela dá também um bom dano. É só isso que ela faz, na verdade. E o escudo é mais para defesa. Eu vou usar isso aqui em cada turno, porque tem uma missão que eu praticamente não posso tomar dano. Eu posso tomar dano em um único turno. Se eu tomar em dois turnos, acabou. Aí eu vou perder a missão. Tanto que é por isso que nessa daqui, já está lida a carta. Toda vez que eu entro em alguma missão aqui, eu já começo a gravar. Todas as cartas aqui que eu li, elas já são consideradas como salvas, então não tem como voltar no save para isso. E aqui a principal não é só o Edric, que o powertransformingmmtokumeio.com, ele mandou. Ei vocês, cópia barata de Rangers Poderosos. Opa Rangers. Eu não consigo entender a sua fixação em Edric toda hora. As suas histórias são horríveis. Tenho um pouco de foco diferente em personagens como o Chaps, que eu amo, que por sinal é o único motivo de eu ainda assistir esse seriado. Ai Chaps, tu tem um fã. O que o Chaps come no café da manhã? Deveria ter uma luta de MegaZC7 todos os episódios. Seu último episódio é horrível. Parem de fazer esse seriado, vocês são terríveis nisso. Tchau. E ai tinha a opção de mandar tchau, ou então a opção de fazer o que eu fiz, que... O Chaps come batatas fritas no café da manhã e gosta de estudar. Eu respondi isso e... Ai eu recebo mais um fã, independente da resposta que eu desse, eu testeio. Independente da resposta que eu desse, eu ia ganhar mais um fã, porque praticamente ele tá se fingindo de hater, mas na verdade ele gosta pra caramba da série. Só que ele só quer um pouquinho de atenção. Ai ele respondeu. Ai meu Deus, vocês me responderam. Eu amo, chamo de vocês de verdade, obrigado de verdade. Tchau. 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 Até que enfim chegamos Mal posso esperar pelo nosso piquenique, Owen Foi uma ótima ideia Com tudo que tem acontecido Isso é exatamente o que precisamos Opa, uma árvore nova no parque? Deveríamos sentar ao redor dela Parece uma boa sombra Por que nós não... Opa Acabei de rasgar a minha roupa ou isso Você não tinha arrumado outro dia? Já rasgou de novo Isso não é culpa minha, Edric Isso vai continuar acontecendo Se você ficar exagerando nessas poses Você não é melhor que ninguém Arrume você mesmo Parem Era pra ser o nosso dia juntos Eu mesmo arrumo, Edric Estaremos aqui logo, logo Um e como sempre, sendo pacifista Legal eles bugando aqui É muito engraçado isso Enfim, vamos continuar Vamos lá sentar naquela árvore então Podemos comer logo? Esse realmente parece um bom lugar Agora monstros Peguem eles Hum, homizade Os dois saíram juntos do banheiro Ah, mas as presas fáceis Ah é? Então eu vou deixar esses humanos com vocês Vou só observar tudo por enquanto É, obrigado por compartilhar com a gente Mantenha o esquadrão inteiro em pé E derrote seis inimigos Tudo bem Vamos então vir pra cá Já espanca ele aqui Ótimo Não foi suficiente pra derrotar infelizmente Mas tudo bem Você vai atacar esse daqui Pô, isso bem que podia ter dado um crítico E Chaps, você também vai atacar Pra jogar esse dali pra lá Nenhum deles serão derrotados Que também não tem problema Tomou counter, já foi derrotado Quase que tomou counter Mas tomou um crítico Todo mundo levando o Esu pra longe Bate no Chaps não Chaps, você foi expulso do parque Como você se sente? Perfeito, isso aqui já era Uh, pistopato Já espanca ele Boa, Esu Um crítico ainda por cima Excelente Tava lá, Chaps Acaba com isso aqui Eles tão dando alguns itens Que eu tô precisando bastante Na verdade Chaps, você continua sendo expulso Tá difícil situação, hein Chaps Tá, apareceu mais um inimigo aqui Eu vou vir pra cá Eu vou atacar ele Que aí esse outro Ele já não vai conseguir chegar pra atacar Esse outro não tem muito o que fazer Então eu vou trazer ele pra cá Chaps, você vai continuar atacando esse inimigo Ótimo Ele vai atacar o Chaps de novo Ó o pistopato ali escondidinho Tá, esse aqui já era Chaps, três vezes Tá difícil, tá difícil pra você, hein Mais inimigos apareceram Tem uns pistopatos ali que são bem chatos Aí ela tá quase caindo Hã mais dois turnos restantes Então Esu, hora de postar Esquecemos de colocar pra gravar Excelente, Esu Hum, quantos turnos Quatro turnos Cinco turnos Tá bom, Esu Faz o seguinte Tem os dois ali Não, não vai dar pra chegar até ali Tá, só não vai dar Então vamos fazer o seguinte Joga ele pra cá E você, Esu Vai conseguir acertar esse daqui Faz o seguinte Faz o seguinte então Se você ficar aqui Você vai acertar quantos Você acerta três na sua frente Daqui Vai ser pra lá Ele vai estar Vai ser um, dois Então a partir daqui Um, dois Não, não vai acertar ele Tá, você vai ficar aqui Que aqui eu acho que você consegue Consegue acertá-lo Perfeito Já jogando um pouquinho pra trás Isso, excelente Aí quando ele vier Ele vai provavelmente Errou Hum, a gente tem A gente tem mira daqui Achava que eles não tinham Tá bom, então Aí você vai acabar com esse daqui Quer dizer, não vai acabar com ele Mas vai causar um bom dano Chaps, você consegue Você vai vir aqui E vai acertar esse Perfeito Esse dele já era Agora esse aqui Ou isso Você vai vir Dois pra cá Perfeito Você vai acertar ele Ótimo Tomou counter Esse daí já era Não Ele não tava com a brilha debilitada Infelizmente E perfeito Já foram derrotados Vocês resistiram até agora Mas isso Mas não vão resistir ao meu próximo ataque Então o elite clássicos tentou evitar o ataque do Homem Madeira Correndo para outro lugar Mas o monstro simplesmente seguiu o esquadrão Vamos com calma Vamos com calma, Homem Madeira Que tal você quebrar um galho pra gente Ah, como ousa tentar me sacanear assim Tá aprendendo bem, Ayô Suas piadas melhoraram Eu vou quebrar vocês em vários pedacinhos Derrote Derrote três inimigos no mesmo turno Ataque o meu chefe com o técnico Ou seja, com o oiço Tá, vamos fazer o seguinte Você, Ayô Quanto tempo? Quatro turnos, tá Cortei ele aqui Isso Mantenho ele afastado Você daí mesmo, Ayô Apesar de que daqui dava pra acertar ele Ah, não tem problema não Chaps Você também Que aí só vai ficar na Ayô Na mira Perfeito Aperto o Ayô Toma um counter Um counter lindo, diga-se de passagem Tá, ele vai te jogar um pouquinho mais pra longe Daqui a pouco ele resolve isso daí Então não tem tanto problema Tá, vem pra cá Teleporta Isso E agora soca ele pra lá Isso, afastou o suficiente Chaps Chaps, você não quer Fazer nada disso Por enquanto Você, por agora Deixa eu ver Três turnos Quatro turnos Por agora você vai usar o círculo da amizade Tá um pouco menos arriscado fazer isso Tá perfeito Pequenas raízes Agora ele vai fazer uns quatro clones dele Ótimo Quatro clones Precisava que eles se unissem ali Se eu conseguisse jogar aí ou pra lá Seria uma boa Que ele causava em todos eles Óbvio que não iria derrotar eles Esse aqui que é o original O original ele tem um escudo Pra caso em algum momento Vocês acabem por se perder O original ele tem esse escudo Ele não tem isso aqui Resistência a tordoar Que ele tem E esse aqui ele tem Ele é blindado Ataques de time blindado De vulnerabilidade São recomendados Tá Então faz o seguinte Aí Inicialmente você vai atacar Esse daqui Isso Isso Você vai ficar aqui Para atrair eles Não Chaps não pode chegar lá Então Vem aqui Deixa ele chegar perto Tomara que ele não tome Count da Yu ainda Isso Excelente Vamos Perfeito Galhos pontiagudos Tá excelente Agora eu tenho que fazer a Yu Ir pra lá Chaps Já sabe né Vai pra lá Yu Não vai ser o suficiente Queria fazer ela ir pra trás Mas tá bom Ainda dá pra fazer isso aqui Derrotei eles Isso Agora vem Vem pra cá Isso Perfeito Vai causar dano Nesse aqui também Por isso que eu queria Ótimo Já derrotei os três No mesmo turno Tomou counter Tomou counter Ótimo Ótimo Que não Não resolveu Atacar ela Só ataca normal Tá Chaps Vem pra cá Por isso que eu não queria ter usado o real duking dele logo Eu sabia que seria necessário Eu sabia que seria necessário Agora vem pra esse canto daqui E ataca ele Eu tô afastando ele porque ele não vai usar os espinhos Tá Pequenas raízes de novo Perfeito Ele utilizando Ele não vai utilizar os espinhos Porque ele tem dois ataques É um chefe Obviamente Ele vai ter dois ataques É normal Mas ele pode usar os espinhos E acerta todo mundo O que faz todo mundo ir pra longe Se eu me afastar Vai ser o suficiente pra eles não virem Tá Fica aqui Dá pra acertar eles ali Mas fica aqui Chaps também pode acertá-los Tá Fica aqui Eles vão ter que se mover pra cá Excelente Esses daqui já tomaram Mas antes deles tomarem Quero que o Chaps venha pra cá Perfeito Acerta eles Tomou Ótimo O Chaps vai conseguir causar dano naquele dali Esse daqui é o ano madeira real Tá Ataca esse daqui Achei que seria crítico Mas tudo bem E agora Chaps Vem pra isso Não Aqui mesmo Vai Ataca ele Isso Perfeito Se tomar counter é melhor ainda Quase que tomou counter Ótimo Tomou counter Quase que ele foi derrotado Tá Excelente Tá Vou acabar primeiro com esses daqui Ah Não levou ele pra lá Ah é Porque o Izu Tá aqui Esqueci Acaba com ele Acaba com ele Chaps Se você vem pra esse canto aqui Acaba com ele Perfeito Ele não vai conseguir atacar todos Calma Ah perfeito Ele atacou Já considerou Então as missões aqui Estão concluídas Então as missões aqui Eu acho que ele vai ter que chegar perto da gente de qualquer jeito E Chaps Agora sim Você vai usar o círculo da amizade Excelente Agora eles vão Ele vai atacar aqui Ótimo Tomou o counter Perfeito Era o que eu queria Agora vamos lá Chaps Você vai ficar desse lado Iu Você vai ficar desse lado E Isso Todo mundo vai atacar O crítico ainda Excelente Perfeito Vocês acham que ganharam? Deixe-me adivinhar Você tem uma segunda vida? Olha só Seus amiguinhos Pelo jeito Eles chegaram a tempo Para que pudessem Usar o Megas EC7 Por completo E aí Consertou as calças? Não é isso Chessu Vamos logo para a parte Do Megas EC7 Eu dirijo Eu falei primeiro Ah Eu só queria dirigir Edric Pô Tu nunca deixa ele dirigir Sempre querendo se achar Tá Agora chega De brincadeira Que agora Chega o momento Mais crucial Tenho todos esses ataques Aqui que eu vou utilizar Bastante Vai ser bem útil Aqui Perfeito Isso aqui faz o que? Hum 15 mil Tá 15 mil de dano Que dá Perfeito Chega um pouquinho Mais perto 6 mil 19 mil Agora eu vou usar Isso aqui Excelente Deu 23 mil Eu não posso Receber mais do que 6 mil de dano Quando eu joguei Antes Ele conseguia me causar Uns 4 mil e pouco De dano Vida Não é O problema Aqui O problema É essa missão Do diretor Que tem que realmente Não tomar mais de 6 mil De dano Isso que tá sendo Um problema Pra mim Perfeito Tomou o primeiro Tomou o segundo Esse aqui causa quanto? 18 mil 19 mil Tá bom Excelente Tomou mais um Perfeito Vou usar Esse aqui Se for pra ele Atacar Excelente Isso Ótimo Deu 4 mil De dano ali Como eu imaginava Ótimo Excelente Se bobear Eu não vou precisar Nem usar Esse escudo Mas só pra caso Seja necessário Deu mesmo Deu Mais uma vez Deu Ótimo Ótimo Causa pouco Dano Eu vou usar Mais um Vou arriscar Isso Perfeito E agora Usar Esse daqui Excelente Que é Menos Arriscado Acabou Que o escudo Nem foi tão útil Nem sabia Nem sei o que o escudo faz Vamos ver depois O que ele pode fazer Mas é bom Que eu consegui fazer A missão do diretor Por mais que Eu não precise Pra isso daqui Missão do diretor É só mais pra você Conseguir a audiência Mas ainda assim Mas ainda assim Eu quero fazer Todas as missões Do diretor Por isso que eu tô Correndo atrás De conseguir ao máximo Conseguimos umas caixas De papelão Que vai ser bem útil De cacos de vidro Vamos ver Que é a nossa audiência Agora Quase seis mil De audiência Perfeito Aprendi a letra Da música Tema Elite De Elite Clássicos Senti Solto a ré Acordo Pra torcer Chorito Eu ri Sou filé Cate Amaré O que foi? O GVS fez uma abertura boa Arroba Nightfall Arroba Krantman Meia a um Tô vendo Elite Clássicos Também É viciante Nightfall Se me lembra SpyFamily Arroba Thomas Pes Pekacê Meus filhos estão malucos Gritando Esquecemos de colocar Pra gravar Pela casa Oh Acho que eu tô incentivando A pessoa a gravar Também né Ups Ainda bem que não é besteira Que a gente coloca Ainda Arroba Thiago Amorim Arroba Thiago Amorim Tá bom né Cara Tô com curiosidade De Com Elite Clássicos Fãs tão amando Ao redor do mundo Vai conseguir um dinheiro Ninho bom Vai valer Jogo salvo Excelente Temos duas cartas Vamos ler então Sem assunto Vocês claramente Não sabem se cuidar Já avisei duas vezes Vocês inclusive Destruíram minha antena pirata As coisas estão prestes A ficar bem Bem complicadas Oh It's so Bad Uma proposta De CC C.C Ou CC Cardman Cardmaster Arroba Knights of Pen and Paper Muito bom esse jogo Cardboard Olá amantes de cartões e papelões Eu sou o dono de Knights of Pen and Paper And Cardboard CR Tá bom Inspirado pela Sorceress of West Coast Papelões e Papelzinhos TM Ou seja, marca registrada Tem sido eleito Segundo colocada pela Sociedade Secreta Dos admiradores de papelão Nós estamos maravilhados pela exibição do seriado Elite Clássicos Vocês teriam interessados em ser um dos membros do nosso culto do papelão Para fazer parte basta pagar uma quantia única de 32 oletas para ter acesso E vocês ganharão um pacotão de diversos papelões e cartões surtidas a cada três meses Até o resto de suas vidas Nós preferimos mais plástico Todos venderam Todos venerem o Deus papelão Eu tenho que ver o que vale a pena aqui Sendo bem sincero Eu tenho algumas coisinhas bem interessantes aqui Por enquanto ainda não posso fazer isso aqui Posso fazer umas armas novas O que é interessante Bacana, bacana Tá, aqui não vai ter nada de tão útil para fazer Esse daqui Eu vou deixar isso aqui por enquanto Para eu ver o que ele faz Já os outros aqui Eu posso deixar mais ou menos normal Apesar de que eu acho que vou deixar mais defesa do que Eu vou deixar essa defesa aqui Porque defesa em si não é tão necessário E esse escudo poderoso Sei lá, não pareceu tão útil assim Quanto realmente ele se mostra a ser A habilidade de defesa numérico em 50% Não Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui A chance de acerto é mial Tá, esse aqui é 5 Nível 2 comum Nível 4 Olha, eu vou ver o que isso aqui faz Nível 8 Mas vai tirar esse daqui Mas é interessante Tais botas eu vou deixar Porque o resto não tem necessidade Esse aqui é bom Porque talvez tenha um escudo que eu possa fazer uso Tá valendo Esse aqui dá 8% de cheio acerto Que é interessante Que é interessante Liga essa passagem Porque quanto mais acerto Mais dano você causa Mas eu vou deixar a bazuca do Mega Man Por enquanto Esse corpo aqui separado é engraçado Bom Eu vou fazer o que Eu vou até mostrar o que eu faço Eu salvo o jogo O jogo foi salvo Eu venho aqui E faço isso daqui Ah, por exemplo Nós preferimos mais plástico Coloco isso daqui Aí vem Resposta recebida Blasfêmia Raios Bom Se você gosta tanto dessas coisas sem sentido Então pode pegar Nós temos Nós não temos interesse em algum Para essa porcaria Nunca mais mande algum e-mail Perdemos 3 fãs Mas ganhamos Plástico a rodo Deixa eu dar uma olhada aqui nesse plástico Material Quebra de vidro Não é isso Plástico Crepe Massinha Glitter Aqui Plástico que eles mandaram Aí Eu venho aqui Volto pro menu Salvar antes de sair Não Carrego o jogo Venho aqui em carregar E é assim que é o melhor jeito De você saber Qual é a melhor resposta E aqui eu coloco Todos vereirem o 2 papelão Vamos colocar 32 doletas Dá tranquilo o dinheiro agora Vai diminuir um pouquinho Mas tudo bem Mensagem automática Sejam bem-vindos Logo Logo Nossas caixas Preta de papelão Logo Logo Nossa caixa Preta de papelão Estará na sua Residência Empresa Ela estará Completa Com caixas Do jeito Que prometemos Ao medo Da caixa De papelão Por enquanto Ainda não temos Nenhuma aqui Vamos ver em pacotes Não tem nada Aqui de tão Uau Mas provavelmente Vai desbloquear Alguma coisa Daqui a pouco Mais pra frente Bom Deixa eu só ver aqui Minha agência Tá O ataque dela Eu acho isso aqui Inútil Porque 50% a mais De dano Com o machado Dela Com a arma Que ela estiver Utilizando Mas ela já Causa muito Dano Então pra mim Acaba sendo Inútil Esse daqui Dá 15% De ataque base Também não Acho tão Né Mas tá bom Né Esse aqui É bom Pra aumentar A audiência Vai ser útil O Owen Tem esse aqui Que causa 50% De dano Crítico E 15% De chance De atordoar Um inimigo Com suas adagas Isso aqui Realiza um ataque Relâmpago Esse daqui É só um Toda vez que eu Atacar com a adaga Se eu não me engano Toda vez que eu Atacar Ele vai dar 50% De dano De crítico E Ah não Com a adaga Enquanto o Owen Por enquanto Ele tá com a adaga Então Toda vez que ele Atacar Ele vai ter Esse bônus Só que Sei lá Né Esse aqui Eu acho bem Interessante Também Um ataque Relâmpago Mas Vamos testar Esse aqui Vai A próxima A gente Testa E dependendo Talvez Eu faço Uma outra Coisa Depois Eu ainda Tenho que ver Certinho Participador De tempo Não acho Útil Esse aqui Ganha 20 De audiência Usabilidade Esse aqui Provoca 30% De dano Com pistolas E rifles Também Interessante Apesar De que Ele não Tá precisando Muito Bom Vamos ver Estamos na Season Finale E temos Traição Hum Hum O que Será Que Vai Acontecer Bom Isso Descobriremos No Próximo Vídeo Muito Obrigado A Vocês Que Assistiram Até Aqui Não Se Esqueçam De Passar No Meu Canal O Link Tá Na Descrição Do Vídeo Para Caso Vocês Queiram Conferir Passem Nos Outros Dias Para Verem Os Vídeos Dos Outros Membros Aqui Da IC Muito Obrigado Pela Companhia Que A